Como já é tradição, a vitrine anuncia. Nesta loja de departamentos, a semana começou com o saudão dos eletrônicos. Esse começo de ano, mês de janeiro, ele já é marcado culturalmente, é uma tradição às grandes liquidações do mês de janeiro. Então nós estamos aí a todo vapor com as liquidações, com preços realmente muito competitivos. Como todo bom brasileiro, Dona Josefina adora uma promoção. O saudão do início de ano chama a atenção da aposentada, que vai aproveitar as prestações mais baixas para trocar a geladeira, mesmo sem precisar de uma nova. Mas já que está em promoção, por que não levar? A gente não estava nem precisando mais aproveitar a promoção, a gente veio comprar uma geladeira nova, trocar, né? Por meio dos saudões, a virada do ano é também o momento de renovar o guarda-roupa. Ainda nesta semana vai ter início o saudão no setor de vestuário. O vestuário já teve um corte de preço e a partir da próxima sexta, aí nós vamos ter um corte de preço muito grande lá, porque já começa a queimar, a liquidar os produtos de verão, porque daqui a pouco já chega a nova estação ainda. Com as promoções nas lojas provenientes do início do ano, o consumidor pode aproveitar a oportunidade de pagar menos pelo produto desejado. De 10% até 70% de desconto nas roupas que vão marcar a estação. São shorts, vestidos, calças e ainda camisetas masculinas e femininas. Tudo com preços abaixo do valor para atrair os consumidores. A promoção está começando hoje e as peças variam os descontos de 30% até 70%. Os descontos foram baseados de acordo com a mercadoria. A expectativa desta empresária com a promoção de algumas peças é que as vendas continuem elevadas mesmo em uma data em que o comércio não é intenso. Para isso, os valores promocionais das peças podem variar de 10% até 40% de desconto. A perspectiva nossa de venda não é claro igual a dezembro, mas é uma perspectiva muito boa em relação a esse mês. Obrigado. 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 Obrigado.